Olá, meus amiguinhos! Que bom que você está aí. Iniciamos agora uma série de vídeos acerca de direito empresarial. Direito empresarial, aquele ramo do direito que, dentre todos, é o que eu mais gosto, é o que eu mais tenho paixão. Em outro vídeo eu explico o motivo. E o nosso papo acerca de direito empresarial tem, nesse vídeo de hoje, um único objetivo, conceituar a matéria, conceituar. Que raio significa direito empresarial? Bem, indo direto ao assunto, direito empresarial é o ramo do direito que estuda a atividade lucrativa. E quase tudo que nós usamos e quase a totalidade dos serviços que nós fruímos vem de atividade lucrativa. Você concorda comigo, Fanildo? Vamos lá na Constituição? Quando nós abrimos a Constituição, logo no artigo 1º, o artigo que funda a nossa República, nós podemos ler. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, da União, Estado, Município, tem os seguintes fundamentos. Fundamentos da República. Aí você vai lá no inciso 4. O que está escrito? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É isso mesmo. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República. Fundamentos. Recorta esse termo. Livre iniciativa é a prerrogativa de você gerar lucro, iniciar algo, assumir os riscos e se apropriar da riqueza gerada nessa atividade. É isso que nós chamamos livre iniciativa. E quando a Constituição coloca isso nos fundamentos da República, está abençoando o lucro. Está declarando que o nosso país é capitalista. Está dando o direito de uma pessoa livremente empreender e enriquecer licitamente, de forma limpa, se apropriando do lucro. Lucro. Conceito de lucro. É a diferença positiva entre receita e despesa. Pronto. Diferença positiva entre receita e despesa. Então a lei permite que se compre barato, venda caro e se aproprie da diferença. A isso nós chamamos atividade lucrativa. Logo, eu não tenho que te explicar a importância do direito empresarial. Enterra qualquer preconceito que você possa ter com essa disciplina. Afinal, lucro faz parte das nossas vidas. E o nosso estudo do direito empresarial, que vai levar aí cento e poucos vídeos, se divide em seis tópicos, seis capítulos. Serão os seguintes. Teoria geral, que é esse aqui que já iniciamos. Seguido de direito societário. Títulos de crédito. Recuperação e falência. Propriedade intelectual. E terminaremos o nosso papo conversando acerca de contratos empresariais. Por excelência, é um ramo do direito privado. É muito importante que você desapegue da palavra empresarial. Direito empresarial não é o ramo do direito que estuda a empresa. Não. Empresa é um dos objetos de estudo do direito empresarial. Assim como direito penal não estuda a sua pena. Se tudo correr bem e vai correr, você também vai ficar tão apaixonado por direito empresarial quanto eu sou. Já no próximo vídeo trataremos sobre atividade econômica. É, esse termo está na lei. Precisamos entender o que significa. Então vamos ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.